Todo mundo aqui no canal sabe que eu já passei três Easy Demons, passei o meu primeiro Medium Demon plataforma. Não, isso aqui é... 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 é o Badgeist, tá ligado? Dá pra mim sobreviver, mas eu fui... E hoje vocês vão conhecer o meu último Easy Demon antes de partir para os Medium Demons de verdade. Eu tenho pra mim que todo mundo que conhece o Geometry Dash também conhece a fase Bloodbath, né cara? Do Riot lá, mano. Aquela fase ali é simplesmente uma relíquia, é lendário. No dia 12 de agosto de 2015, essa fase foi lançada no YouTube como a primeira fase Extreme Demon já lançada. E o incrível, mas o incrível mesmo, é que depois dessa fase, começou uma aquisição de quem fazia a fase mais difícil dentro do jogo. Bloodbath ficou conhecida por muito tempo como a fase mais difícil do jogo. Até que no dia 20 de fevereiro de 2018, praticamente três anos e um mês depois, Kinebel Boy lança no YouTube a fase Bloodlust. O que prometia ser um remake de Bloodbath se tornou uma fase Legendary Demon. Algo à beira do impossível para os jogadores de GD. Porém, chegamos à parte mais interessante do vídeo. Quando o Sr. Mr. Spaghetti surgiu no YouTube, postando no dia 29 de junho de 2019 a fase Bloodbath. Como a site era o nome Bloodbath, Bloodbath trazia a parte final de Bloodlust, só que muito mais fácil, que inclusive eu já joguei e passei aqui no canal. Bom dia 30 de fevereiro de GD. Ah, não é possível isso mesmo Bom, mas se eu já passei Bloodbath, por que eu tô falando dele? Porque no dia 16 de janeiro de 2022, ou seja, quase 3 anos depois Bloodleust surgia no Geometry Dash E agora sim, seria a junção de Bloodbath mais Bloodlust de uma forma mais fácil Um level com bastante decoração, bastante desafio Bem longo pra ser um Easy Demon E pra mim, um desafio perfeito para ser o último Easy Demon a ser completado Já estamos com ele aberto aqui, ó Bloodleust do Mr. Spaghetti 11% normal mode e 100% modo prática Eu dei uma olhada nele antes Cara, eu vou falar pra vocês, o bagulho é complicadinho, tá? Hum, tem nada a ver com o Bloodbath, não, que eu passei lá, tá ligado? Speed of Light, que eu joguei uma vez também, tá ligado? Tipo, mas nada a ver, o bagulho aqui é mais embaixo, tá? Esse Easy Demon aqui, todo inocentezinho, engana pra caramba, tá? É, ué Mas enfim, vocês podem ver que é um level bem maior, né? Bem mais duradouro, a XL, 12 minutos e 43 segundos de duração aí E vamos lá, né? Não tem muito ponto de correr Esse aqui é o meu último Easy Demon, antes das Medium Demons de verdade, beleza? Vai morrer Se liga só, 3, 2, 1, é play, vamos ver Vou botar no modo prático aqui, porque agora nós temos música no modo prático, tá? Aleloia, vambora Como eu instalo a mod no Geometry Dash, tá? Depois vocês assistem lá E olha lá, vamos lá Aqui deixa, aqui, a parte está na Barbizia amarela ali, tranquilo E cara, esse level aqui, mano Eu não vou botar muita expectativa não, rapaziada Porque o bagulho é bem complicadinho, tá? Então não sei se eu vou passar ele, tipo, semana que vem Ou daqui a um mês Porque tem que praticar bastante, bastante Tem umas mecânicas aqui, ó Por exemplo, essa daqui tem que apertar bem no portal Senão você morre, tá ligado? Então, tipo assim Pra lembrar disso aqui toda hora vai ser difícil Mas enfim, ó, chegamos aqui, beleza? Por que eu tô com as hitboxes acesas, hein? O auto-hack, por favor, me ajuda aí, cara Eu não quero que o pessoal pense que eu estou trapaceando, cara Por obseque, vambora Ladrão Ó, beleza Tranquilo Aqui nós pula, pula, beleza Fechou Aqui dá pra dar uma respirada e começa aí o level de fato, ó Tranquilo Nossa, passei ali de primeira, que da hora Nossa, caraca Top Wavezinha Hum, essa wave aqui pega, tá? Sim Essa wave aqui pega, meu irmão De uma maneira que vocês não estão ligados Se liga só Tem que dar uns cliquinhos, tipo, bem Cara, uma coisa que dá pra fazer aqui Agora que nós temos o auto-hack, né? É ativar ele E calcular aí quantos cliques nós temos que dar Um, dois, três Um, dois Tá ligado? Tipo, agora eu vou morrer aqui Porque não pode, né, rapaziada? Vamos ver, ó Um, dois, três Oh, calma Um, dois, três Um, dois Toma, rapaziada Quer aprender a baixar esse mod? Fica aqui nesse card que tá aparecendo aí, ó Como baixar a mod no Geometry Dash Um vídeo muito bom, tá? Depois você assiste lá Beleza, mané Vamos de novo, vamos de novo, ó Um, dois, três Um, dois Ah, mano, vambora Vamos que vamos Aqui agora tem que, né? Não pode morrer, mas tudo bem Ó, dá um dual aqui Só dá uns dois pulos Beleza Mini chip Chip normal Tranquilo Mini chip de novo Aqui de boa Que é easy Agora o UFO de ponta cabeça, ó Aqui tem que dar uma calculada E aqui é bem difícil também Mas enfim Ah, acho que eu morri Morri, beleza Mas tudo bem Dá pra salvar Dá pra salvar aqui em cima Aqui, ó Fechou, vambora Nossa, aí começa a ser rápido, irmão Vambora Agora o negócio vai ficar louco Uh, quase, hein Vocês podem ver que o olho dói, tá ligado? O olho dói O olho machuca Mas, vambora Não tem muito ponto de correr, não Aqui na desespera Cliquei duas vezes Calma Pronto, vambora Vambora Mini chip, aí fica de ponta cabeça aqui Mas calma, vambora Aí tem que ir por baixo Depois fica Nossa, no tamanho normal Aí tem que ir pra baixo Subir Ir pelo meio Ir pelo meio de novo E Nossa, isso aqui vai ser complicado, ó Nossa, tem que dar um mini cliquinho Um mini cliquinho Mini, mini, assim, ó Ah, não Tem que ir por cima mesmo Tá vendo só? Beleza Fechou Aí começa o UFO de novo Aqui eu já tô passando mal, filho Se eu chegar até aqui Eu já tô passando mal os astros, tá ligado? Eu também Vambora Nossa, acertei Uh, quase Quase Vambora Nossa, tem que ir lá embaixo, tá? Entendi, entendi Tem que ir lá embaixo ali, ó Ó Exatamente aqui, tá ligado? Nossa, beleza Beleza Ih Oh, eu meio que dei uma teleportada no portal ali Não entendi o que eu falei Mas tudo bem, deu certo Ok Aqui Nossa, aqui é complicado, tá? Aqui tem que apertar na aba azul Das duas roxas Apertar rapidão aqui E Espamar aqui Se eu não me engano Deixa eu ver É, tem que dar uma espamadona Fechou Vambora Aqui não dá uma respirada de novo Ih Nem nos 50% mais tá ainda, mano Vambora Nem na metade da fase chegou Mas olha só a fase que eu passei Hum Beleza Uh, quase Fechou Nossa, aquela orb amarela ali Ai Nossa, aqui tá uma espamada Aquela orb amarela no meio do portal ali É pra dar uma Clicada exata, mano Senão você morre Mas também Ah, chipzinha Vambora Não, é o Um, um, um Não usa Tá ali, tem que deixar Entendi Calma Ó, tem que deixar Não pode ficar, tá vendo? Nossa, mano É umas pegadinhas Tá brincando comigo? Pegadinha Olha isso, mano Beleza Aqui tem que deixar também, né? Caraca, mano Que da hora Mano, mas pra memorizar isso aqui Na hora de passar Vai ser difícil, tá? Hum, mas vai ser complicadinho, mano Uh, foi Beleza Nossa É mais sustentável Quando eu passei, beleza Nossa Chip de ponta cabeça No meio desse No meio desse corredor da morte aqui Ai, ai, ai Beleza Deu certo, deu certo Ok Aqui eu não faço ideia, mano Aqui eu Tá, tem que clicar ali E Tá, beleza Não tem muito segredo, não E agora aqui Seria a parte que eu Infartaria, mano Aqui eu passaria mal, tá ligado? Tipo, nossa Cheguei nessa parte aqui Meu Deus Por que eu tô apressado? Por que eu tô apressado, mano? Não tem por que eu tô apressado, tá ligado? Ó Beleza Vamo lá Uh, não tem por que clicar Não tem por que clicar Azul, mano E Começa agora A parte do Bloodlust, né? Ah Como é que fala? Extensiona Vamos que vamo Essa parte aqui Lembra muito o Bloodbap Que eu passei, rapaziada Quem lembra aí Que tá no canal Há mais tempo, sabe Beleza Aqui, de boa Aí fica de ponta cabeça, né? Não? Isso Ponto normal Nossa Isso aqui lembra um pouco De Exagon Force Se não me engano Eu não sei como eu não morri ali Vocês viram? Sim Lembra um pouquinho de Exagon Force Daqui Mas tudo bem Vamo embora Ok Ok Beleza Ali eu vi as obras E fui clicando, tá ligado? Mas Foi bom, hein? Essa armazinha foi da hora, hein, mano? Nossa Isso aqui é complicado, tá? Tem que dar uma Ó Nossa Tem que dar uma Entrada e uma apertada, tá ligado? Hum Lá ele Vamo embora Que delícia Abre a amarela Beleza Chip E aqui só segura Ok Nossa, mano Que complexo Deu certo Deu certo Nossa Mas o que? O que é pra fazer ali? Ué Ah Tem que segurar Tem que apertar e segurar, tá ligado? Não Tem que dar um Fulo de flecha ali, tá ligado? Olha isso Mano, é muito rápido Que isso? Beleza Mas aí chega a chip Depois a wave A wave tem que passar aqui pelo meio E GG Beleza GG nada Acabou não, fi Aí chegamos na parte aí Que é o finalzinho de blow de loot, né, cara? E pra quem já sabe Aqui eu já tô acostumado, mano Aqui Tô acostumado, sim Aham Dá pra ver Não, mas sem zoeira, cara O coração vai tá a milhão Tô ligado Mas acho que dá pra passar nessa parte aqui, né, Matheus? Por favor, né, mano? Ó, ó Dá aula aí, ó Ó Ó Ih Esse aqui É o meu último easy demon Antes de passar pras médium demons de fato, tá ligado? 217 tentativas 2 minutos e 50 segundos pra passar É É É mais ou menos Vamos tentar uma mormambu agora? Vamos ver se eu consigo Capaz de eu não conseguir, né? Mas beleza Vambora Ó, 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 ó Fechou Um, dois Beleza Aqui tranquilo Aqui só abaixa Aqui Ah Oi, vizinha complicada, tá? Oi, vizinha Ah, lé, lé Vambora O quê? Beleza Um, dois Ah Fechou Ah Esse ia foi muito engraçado, tá? Nossa, mas eu mandei muito Mas eu não mandei tanto, tá ligado? Senão eu teria passado Definitivamente Enfim, só pra conhecer a fase aqui mesmo Sem muita preocupação Matheus, vambora Não passa tanta vergonha assim não também, né? Por favor Ou passe, né? Não sei O que você tá afim hoje, né? Mas enfim Oh, 12% hein, mano 12% Dá pra ter do mais? Dá pra ter do mais Só que aí eu vacilei A pergunta que eu não quero calar é Depois que eu passar esse blow de Leost aí Qual será o meu primeiro Easy Demon, cara? Qual Demon você recomenda? Eu sei que você já comentou várias vezes Mas comenta aqui embaixo nesse vídeo Qual Demon você recomenda que seja meu primeiro médium, tá? Tem gente falando B Tem gente falando, sei lá, tipo, é... Ultraviolence Tem gente falando uma parte de level aí Comenta aqui embaixo O level mais votado vai ser o que eu vou jogar Como o primeiro médium Demon, beleza? Espero que tenham gostado Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau